Ok, falámos então no vídeo anterior sobre classes estáticas, mas ficou algo ainda por dizer acerca das classes estáticas e que é preciso ter em atenção esse facto. É que, uma vez definida como estática, o que acontece é que sempre que nós quisermos alterar um valor da classe estática, nós podemos alterá-lo de forma normal. Isto é, eu posso chegar, por exemplo, aqui a programas onde eu pela primeira vez acedi à minha classe e reparem, eu apresento aqui message.show minhaclasse.autor e aparece neste caso o meu nome, João Ribeiro. Mas eu posso imediatamente logo a seguir fazer o seguinte, minhaclasse.autor igual a António. Ok, reparem, não interessa o facto de estarmos a trabalhar dentro deste bloco de código ou dentro desta classe programa, o program. O que acontece neste caso é que, sendo que a variável, ou neste caso a classe, é do tipo estático, o que vai acontecer é que este valor vai ser alterado e vai ser alterado de tal forma que, quando nós vamos aceder a ele em futuras ocasiões, o que vai aparecer não é o valor que está inicialmente atribuído à classe, mas sim o valor que já foi alterado. E, portanto, o conceito de estático é exatamente este. Isto é, ela existe, está ativa durante a execução de todo o código, portanto, é como se fosse um objeto criado por defeito inicialmente e só é destruído quando o projeto é interrompido ou é finalizado e, portanto, os valores estão permanentemente em memória à espera de ser ou alterados ou apresentados. O que quer dizer que, neste caso, se eu agora executar este meu código, esta primeira linha vai ser executada e vai aparecer o valor de autor, que, neste caso, por defeito, na sua definição é João Ribeiro. Mas, no entanto, logo imediatamente a seguir, o valor da variável autor da minha classe estática vai ser alterado para António. Ora, como em seguida é disparada a forma 1, ela vai ser apresentada. Quando eu clicar no botão 1, o valor que me vai apresentar o label resultado já irá ser o valor de António. E vamos fazer essa experiência. Cá está, João Ribeiro. Quando eu clicar no OK, automaticamente vai ser executada a próxima linha, que é esta, que me vai alterar o valor. Ok, o valor foi alterado. Eu ainda não o vi, mas agora reparem, quando eu clicar no botão, já me aparece António. E, portanto, eu não tenho forma de voltar ao valor original, uma vez que ele foi alterado, visto que a classe estava definida como uma classe estática. Este é um aspecto importante a ter em conta, uma vez que nós podemos, acidentalmente, alterar o valor de uma variável estática e depois ter resultados na execução do programa que não são os desejados. Ok, visto isto, há ainda um conceito muito interessante que nós podemos aplicar às classes estáticas para evitar que estes valores possam ser alterados acidentalmente e depois termos resultados que não queremos. E, para isso, é a utilização de variáveis com valor constante. Isto é, mesmo que nós queiramos alterar o seu valor ao longo do nosso programa, não vai ser possível alterar esse valor. E, então, para isso, nós definimos da seguinte forma. Public. E agora não precisamos colocar static. Vamos colocar o termo const, de constante, e agora string e, por exemplo, versão. É a versão do nosso programa. Ora, a versão do nosso programa permanece sempre igual durante a sua execução. Então, vai ser uma variável do tipo string e eu vou dizer que vai ser a versão 1.0.0. É a versão 1.0.0 do programa. O que é que vai acontecer agora neste caso? Se eu chegar aqui ao formulário, eu posso fazer o seguinte. Posso, em vez de clicar aqui neste botão, eu quero que, automaticamente, quando o formulário seja carregado, o label 1 apresente qual é a versão do programa. E, reparem, então, eu vou aqui abrir o event load e, neste caso, vou colocar o label, resultado.text, é igual a minha classe, ponto. E agora, reparem, enquanto o autor surge com esta paralelipipo do azul, semelhante a paralelipipo do azul, isto é, é uma variável que eu posso, cujo valor eu posso alterar, versão já me aparece com um ícone diferente. E eu vou colocar aqui versão, ok. Reparem-se, se eu tentar aqui fazer minha classe, ponto, versão é igual a v1, por exemplo, ok. Reparem que ele imediatamente me diz que existe um erro. Porquê? The left hand side, an assignment of the variable, por aí fora, enfim, há um erro aqui. Eu não posso fazer isto porque eu não posso alterar o valor de uma constante, ok. Então, neste caso, a constante está ali definida em minha classe, que é a versão 1.0.0. E reparem o que é que vai acontecer quando eu executar este código. Ok, João Ribeiro. Lá está, versão 1.0.0. E, portanto, esta é uma das vantagens de nós podermos, por exemplo, utilizar classes estáticas. É que nós podemos nos sempre referir à versão do programa. Se eu quiser agora, por exemplo, colocar aqui o texto do meu comando, isto é, button1.text é igual a minha classe, ponto, versão. Por exemplo. E reparem o que é que vai acontecer. O texto automaticamente é igual. E, portanto, este valor, como é uma constante, pode ser sempre usado ao longo do meu código. Se eu tentar aqui na execução colocar minha classe, ponto, versão, é igual a nova, o que vai acontecer é que quando eu for executar, ele automaticamente diz-me um erro. E diz-me aqui qualquer coisa de género. The left hand side of an assignment must be a variable. E, portanto, ele aqui acha que não é, ou melhor, ele tem a certeza absoluta que não é uma variável, mas sim uma constante. E, por isso, é a diferença entre, apesar de terem aspectos semelhantes, neste caso ele não considera uma variável, considera, sim, que o termo versão é uma constante.